Pai, você conseguiu? Alô? Alô? Quem é? É mamainha, é? Mãe! Alô? É Tietê Auxilia? É Tietê Auxilia, ó. Alô! Tietê Neizinha? Tietê Auxilia! Auxilia? Tietê Auxilia? Tietê Auxilia? Alô? 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 Que coisa feia essa, rapaz! Alô? 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 Eu vou ligar a Peppa Tu quer assistir a Peppa? A Peppa É com A vovó da Peppa O vovô O dinossauro Como é que o dinossauro faz? Eu vou embora Tchau Rapaz, e essa fungada? É tão pesada assim É o contrário, rapaz Não, não, não Olha a cabeça pra baixo, homem Agora vai Agora vai Aí Não Não? Tchau